Que partida lixo do Cruzeiro, um desempenho vergonhoso dentro de campo. A equipe do Criciúma, vocês vão me desculpar, mas é fraquíssima, é pior do que a equipe do Cruzeiro. A gente tinha que fazer um esforço muito grande para conseguir perder para essa equipe. E o Cruzeiro, meus amigos, foi inacreditável. E eu coloco na conta do Fernando Seabra. E vocês sabem como eu apoio o Seabra, vocês sabem como eu defendo o Fernando Seabra pelo desempenho que ele tem apresentado no Campeonato Brasileiro. Mas a partida de hoje é indefensável para o nosso treinador. Mais uma vez, insistindo nos mesmos erros. Cara, para com essa burrice de colocar o Ramiro e o Lucas Silva no meio de campo. Nenhum dos dois está rendendo. Coloca já o Álvaro Baneal para jogar de meio campista. Se você vê que eles não têm condições de jogo, coloca então no primeiro tempo. E no segundo você vê o que você faz da vida. Entendeu? É inacreditável. O Lucas Romero estava carregando os dois nas costas. E não dá para ficar inventando. Matheus Pereira não é centravante. O Cruzeiro precisa de um cara que tenha presença. E eu fico me pensando, como é que o Cruzeiro liberou o Rafael Papagaio, que não era solução, não era craque, não era bom. Mas como é que o Cruzeiro liberou o Rafael Papagaio tendo apenas o Rafa Silva? Por que que não segurou o Papagaio, pelo menos até a abertura da janela de transferências? E se o Arthur Viana não tem condições de entrar em uma partida, nem leva ele então para a lista dos relacionados. Porque ele coloca o Arthur Viana apenas nos minutos finais. E é inaceitável que um jogador como o Gabriel Verón, que não pegava na bola, não driblava, não finalizava, não fazia absolutamente nada, era um jogador a menos dentro de campo, ficasse os 90 minutos. É inacreditável que o Gabriel Verón terminou a partida jogando. Eu ainda estou sem acreditar. O Lucas Silva tem alguma coisa errada, não tem como. O Lucas Silva está morto, está uma múmia dentro de campo. E o Kaique Bruno, que fez um jogo ruim, mas é uma partida ruim para um garoto que tem feito boas aparições. Mas o Lucas Silva, o próprio Gabriel Verón, o Ramiro, isso aí meu amigo, já é recorrente. Na lateral direita, eu nem vou criticar o Elibelton Palácios, porque a gente já conhece o Palácios. Sabemos o que esperar desse jogador. O Arthur Gomes não foi bem. O Matheus Pereira, eu gostaria de falar que o Pereira foi muito mal, mas o Pereira criava jogada e não tinha ninguém na área. O Matheus Pereira saía para fazer alguma coisa e não tinha absolutamente ninguém na área. Quem é que foi bem nesse jogo? O Lucas Romero, o Zé Ivaldo, o João Marcelo e principalmente o goleiro Anderson, que se não fosse o Anderson, o buraco seria mais fundo para o lado do Cruzeiro. Fernando Seabra, para com isso. Eu sou um cara aqui que sempre está defendendo o Senhor, mas não dá. Não dá. Você viu a partida hoje do Joseph pelo Sub-20? O cara correu 12 quilômetros na partida. Não dá para deixar um cara naquele lá e você colocando o Lucas Silva. Um cara que não tem intensidade alguma. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Fernando Seabra após o final da partida. A coletiva do treinador, ele tenta explicar o inexplicável. Uma atuação muito abaixo do Cruzeiro e uma atuação mais baixo ainda do treinador Fernando Seabra. Para avaliar-se um pouco dessa partida em alguns aspectos. Você perde o William para esse jogo, faz opção pelo Palacios, que não jogava há muito tempo. Há cinco meses não jogava. Outra questão, por que tirar o Arthur Gomes naquela fase da partida, que era um jogador que ainda estava tentando alguma coisa no setor ofensivo? Obrigado e boa noite. O Palacios, embora fazia muito tempo que não jogava, vinha trabalhando muito bem. E ele é um jogador que a gente acompanha muito bem as métricas dele de intensidade de treino. E tinha convicção de que ele suportaria o jogo. E, além disso, é um jogador que, para esse confronto específico, o Criciúma tem a segunda melhor bola parada ofensiva e defensiva da competição. Era importante a gente ter um jogador de linha de quatro que tivesse estatura por causa do jogo aéreo do Criciúma. Jogo aéreo tanto em bolas diretas quanto nas situações de bola parada, certo? E a substituição do Arthur Gomes, nós precisávamos de ruptura para invadir a área. Pelo lado esquerdo e aí, nas opções que a gente tinha, o Álvaro é um jogador que tem assistência de cruzamento de três quartos, de cruzamento de fundo e também faz rupturas. Ataca espaço e finaliza. Tanto que uma das melhores chances do segundo tempo é uma bola dessa que o Verão domina e pifa o Álvaro no movimento de ruptura e ele finaliza no canto do goleiro. O goleiro consegue fazer uma boa defesa. A intenção era que a gente tivesse um pouco mais de cruzamento e mais principalmente do movimento, neutraliza esse movimento, abre mais o espaço para o jogo interior. E se ela não neutraliza esse movimento, o passe pode ser feito e gerar uma ocasião de gol, como foi naquele lance. Então esse foi o principal objetivo da gente optar pela saída do Arthur. Poderíamos também ter optado pelo Verão naquele momento e passado o Arthur para o lado direito. Mas como nós estamos com poucas opções de centroavante, Rafa fora, Edneno fora e o Arthur, um menino que ainda vem ganhando espaço e com pouca experiência no profissional, era importante a gente manter o Verão para uma situação de final de jogo, ele também jogar por dentro da defesa. Isso foi a ideia no final, ter o Arthur e o Verão por dentro da defesa para que a gente tivesse um pouco mais de peso nas situações de área, porque faltava peso em muitas situações de cruzamento. E também que isso desse um pouco de espaço e liberdade para o Vitinho e o Matheus Pereira poder jogar entre linhas. O empenho não teve resultado, muitos escanteios, aproveitamento abaixo de zero, uma dificuldade dos volantes de chegar, pisar a área, o Lucas Romero talvez correndo o campo inteiro ali sozinho. Você falou aí do Barreal que pifou uma bola, você faz uma escolha para improvisá-lo ali como um lateral para sair do Kaique, tendo o Marlon no banco. O que fica de positivo hoje? O que você tira hoje em meio a um jogo muito ruim que o Cruzeiro fez uma força aqui para ser derrotado pelo Criciúma com todo respeito ao adversário? Nós precisamos fatiar o jogo. O primeiro tempo nós tivemos mais condições pelas chances que criamos de sair na frente, desperdiçamos, acho que esse é um ponto importante. e logo no começo do segundo tempo, numa situação de bola longa, de balanço de linha, a gente acabou perdendo um jogo aéreo, sofrendo uma casca e isso foi ocasionando a sequência da jogada até gerar o gol do Criciúma logo com um minuto e isso muda totalmente o cenário. Então, enquanto nós tivemos um primeiro tempo com condição de sair na frente, logo na primeira bola do segundo tempo a gente sofre o gol e o segundo tempo, sim, é um desempenho muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente pode fazer, não estamos satisfeitos, precisamos reconhecer que fizemos um segundo tempo abaixo. mantivemos um certo equilíbrio e organização durante um período, mas com baixo índice de criação. O Barrial não entrou para pifar, ele entrou para romper e ele rompeu, quem pifou foi o Verón e ele tem bons cruzamentos. O Barrial é um jogador que jogou dois anos no Cincinnati com linha de cinco e ele fazendo o ala pelo lado esquerdo. Então, ele não é um ponta de origem no 4-3-3, ele é um ala. E em situações de emergência, ele pode fazer o lateral. Então, ele já estava no campo e a ideia foi usá-lo como lateral. Assim como o Robert, em vários momentos do sub-20, em situações de emergência, ele fez lateral, tem uma capacidade física muito boa. Então, a ideia era que, naquele momento final, a gente rodasse a bola com os dois zagueiros e com o Romero e empurrasse os dois por fora, pé aberto e pé aberto, e os jogadores de meio campo com associação pudessem fazer as verticalizações entrando e tocando e também mudar o lar do jogo. O que acontece é que a ideia era uma e a prática do que aconteceu foi outra. Nós nos desorganizamos, nós não conseguimos montar essa estrutura para que a bola pudesse ser trabalhada de um lado para o outro quando o Cristiúma fechasse. Nós insistimos muitas vezes do mesmo lado, perdemos muitas bolas e ainda sofremos contra-ataques e de chance clara mesmo para fazer um gol no final do jogo, quem teve foi o adversário. Então, realmente, o final do jogo é muito abaixo do que precisa acontecer. Quando a gente precisa buscar um resultado, a gente precisa saber se arriscar, mas com critério, com equilíbrio. E nós nos precipitamos muito, acabamos perdendo muitas bolas, criando muito pouco e sofrendo muitos contra-ataques. Seabra, os jogadores que eu tive chance de conversar aqui na saída de campo reclamaram muito, lamentaram muito a falta de efetividade. Citaram que, especialmente no primeiro tempo, o Cruzeiro criou chances, não aproveitou e aí acabou culminando nesse resultado que a gente viu agora. Como corrigir isso, pensando na sequência do campeonato? É, totalmente. A gente precisa ter essa consciência de que o jogo sempre tem alternâncias, seja de domínio, seja de oportunidade, seja de ângulos. E quando você tem o momento do jogo a seu favor, você precisa concretizar isso numa vantagem no placar. Quando você não faz isso, você fica sujeito a, num momento de alternância, ou num lance isolado, o adversário conseguir criar uma... ser feliz e adotar um gol, como aconteceu na noite de jogo. E aí, na noite de hoje, no jogo. E aí, isso condiciona toda a sequência dos comportamentos do jogo. E cabe a nós, nas situações de adversidade, conseguir correr riscos, mas de forma mais organizada, para conseguir buscar placar desfavorável ao adverso. E ser efetivo também, no momento da adversidade, a gente ser capaz de reagir e buscar o empate. A gente identificou, eu identifiquei no Lucas, um nível de desgaste e de cansaço muito grande, que estava prejudicando o nível de desempenho dele. E aí, nesse sentido, ele teve um período útil de jogo, num bom nível, menor do que ele normalmente costuma e é capaz de fazer. Então, isso, são vários sinais nessa sequência, que a gente tem que perceber o momento de preservar o jogador, para que ele possa ter condições de desempenhar o futebol dele melhor, num jogo seguinte. Então, isso aconteceu, por exemplo, lá em Salvador. O Lucas acabou saindo um pouco antes também, porque eu também identifiquei isso no desempenho dele. No jogo seguinte, ele fez uma partida muito boa. Então, a gente espera também... Não teve nenhum problema pontual, físico, ortopédico, muscular, nada nesse sentido. Foi mais uma questão para a gente colocar oxigênio, refrescar a equipe, colocar um jogador com condição de rodar numa intensidade mais alta naquele momento. Então, é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!